E aí pessoal, nós também viajamos à noite. Estamos próximos de São Paulo, pessoal. Só que eu vou parar antes, eu não quero atravessar São Paulo à noite, né? Ali tem alto índice ali de assalto ali e moto ali. Nossa Senhora, muito visada. Os próprios amigos aqui de São Paulo já falaram, pô cara, evita passar aqui à noite. Então como são seis e dez da noite, né? Dezoito e dez, eu vou dar uma paradinha aqui na próxima cidade aqui. E amanhã, se Deus quiser, dou uma sequência aí no sentido casa Rio de Janeiro, se Deus quiser. Ok pessoal? Vem comigo. Fazer mais um pouco aqui de mototerapia à noite. Fazer mais um pouco aqui. Fazer mais um pouco aqui. Procura-se um hotel, uma pousada, uma cama confortável, não importa o que seja. O calango já quer descansar. Mas aí pessoal, porque a minha esposa tá aqui, ela já pediu pra parar até meia hora. Só que até agora não chegou na cidade. Porque eu vou ser sincero, se eu estivesse sozinho aqui, eu ia dar uma sequência legal, tá? Tô chato aqui que você fica meio perdido com o radar, entendeu? Tô sem meu aplicativo aqui. Eu posso dar uma esticada porque ela tá aqui no aplicativo cano. Vai devagar, vai devagar, vai devagar. Eu falei, caramba, tô devagar demais. E a cidade não aparece. Cadê a cidade? Cadê o hotel? Tem um posto aí. Eu vou dar uma parada. Vou me informar. Pessoal, um abraço aí. Boa noite, boa noite. Pra quem tá vendo aí agora, é bom dia, boa tarde. Boa madrugada. Não sei que horas alguém vai ver esse vídeo aqui. Só sei que agora é boa noite. Então, boa noite. Valeu, pessoal. Um abraço aí. Fica na paz. Fica com Deus. Vamos chegando. Bom dia, pessoal. Bom dia com o frio, pessoal. Aqui onde eu tô, aqui, ó. Ali, ó. Nossa Senhora Aparecida. Mas eu não estou em Nossa Senhora Aparecida, tá? Eu tô aqui no Rancho da Pomonha. Eu vou comer uma pomonha, pessoal. Aqui, ó. Olha como tá de nevoeiro aqui, pessoal. Aqui é uma fazendinha, né? Lugar bem bacana. Lugar bonito, pessoal. Você como criança aqui, tá? É muito lindo, tá? Uma fazendinha. Tem um parquinho. Tem esse chalézinho aí pra você. Né? Ali tem... A dona Marinha tá se ajeitando ali. Aqui, pessoal. É um viveiro aqui, ó. Muito lindo, tá? Mostrar aqui pro... Pro pessoal aí. Vem aqui no canal. Calango na BR. É cultura também, pessoal. Tá? Olha aí, coisa linda, pessoal. Olha aqui, ó. Olha quem tá aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Olha aí os periquitozinhos. Aqui. Esse aqui é bonito. Esse tubico vermelho ali é bonito. Olha esse aqui, ó. Muito lindo, pessoal. Criança aqui vai fazer a festa. Olha aqui a rolinha. Isso lá no Nordeste, meu Deus. Isso lá no Nordeste com uma Triunfo. Uma Serra Limpa. É bom. Ali, pessoal, tem criação de codornas, né? Caramba, que coisa linda ali, ó. Pessoal, criação de pavão e fazão. Olha lá, cada um lindo, bonito, ó. Olha lá voando, tá vendo? Casal de tartarugas. Criação. Caramba! Ali tem um curral. Tá? Ali tem uma girafinha ali, ó. Ali o amigão ali tá fazendo a limpeza. Ali tá minha guerreira. Moto espetacular. Muito boa. Não tem o que reclamar. Olha o nevoeiro, pessoal. São oito e meia da manhã, tá? Oito e meia da manhã. E é isso aí. Olha lá. Parece até que tá anoitecendo. Eles botaram a fita aqui porque eu acho que hoje é pra limpeza, né? Com certeza. É terça-feira. Se não, eu ia acessar lá mais na frente pra mostrar que eles... Olha lá. Muito lindo. Caramba. Um pássaro enorme. Acho que é fazão lá que chama ele lá. Olha lá. Os pavão tão lá embaixo. Aqui tem uma criação aqui de... De nebre, né? Coelho, é coelho. É uma fazendinha. Tem muito bicho aqui. Muito bonito. É isso aí, pessoal. Agora vou comer um... Uma pamonha ou uma canjica. Dona Maria tá com frio ainda. É bonito. É lindo, né? Olha lá, pessoal. Chalé da pamonha. Pão com linguiça. Eita, tem de tudo aqui, ó. Tem de tudo. Aí... Aqui, pessoal, é... Próximo de Guarulhos, você vai encontrar aqui duas ou três sentido Rio ou duas e três sentido São Paulo, né? Essa rancho da pamonha. Ela é muito grande, muito conhecida. Quem passa aqui sabe. Olha, aí, ó. Aqui é uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Que é a padroeira, né? E todo o rancho da pamonha, eles têm uma... Uma imagem dessa aí, tá? Olha lá. Nossa Senhora Aparecida com a Nossa Senhora da Conceição. Aí, pessoal, mostrar um pouco aqui a máquina como é que tá. Quatro dias. Eu saí de casa na sexta-feira. Tá? Tô quatro dias rodando de moto. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça. É... Caramba! Cinco dias. Andando de moto. É muita coisa, tá? Ali é a Via Dutra. Olha como tá, pessoal. Muito peso, tá? Aí. Nem levei a moto. Cinco dias essa moto andando. Andei muita estrada lá no... Estrada de chão, né? De barro. Ali no covo branco. Pedação lá. Muita poeira. Aqui. Aqui é o registro, né? Que eu fui. No Rio do Rastro. Rastro da serpente. Que saudade. Olha a Dutra aí. É isso aí, pessoal. Um abraço. Daqui a pouco a gente volta, hein? Tchau. 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 Fala comigo. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É... Graças a Deus. Chegando aqui ao Rio de Janeiro. Já tô no Rio, né? No estado. Aqui, pessoal. Vou registrar aqui a descida da serra. Serra das Araras. Ok? Eu registrei a subida. Quando eu vim. E agora eu vou registrar a descida, tá? Não vou pausar a filmagem. É... Vou fazer a filmagem, entendeu? Integral. Toda. Até o final da descida. Aqui é o início dela. A placa aqui, ó. Ok? Então vamos lá. Vem comigo. O chato daqui é que o radar é tudo 40. Mas vamos... Vamos... Curtir também essa paisagem linda aqui. O radar não deixa você se concentrar legal. É isso aí, pessoal. Serra das Araras. Pra quem não conhece. Aqui, quando tá o tempo bom. É perfeito. Como vocês estão vendo aqui. Quando tá chovendo. Você não enxerga nada aqui, pessoal. Aquela carreta ali, ó. Você não enxerga. Quando o tempo tá fechado aqui, entendeu? Outro radar. Paisagem bonita. Not of the way. Not of the way. Is to school the only way in the way in the way. What the way. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vamos lá. From up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful. You and me, we're meant to be, in the great outdoors, forever free. Ah, 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 ah. Sometimes you need to go, take a step back, to see the truth around you, from a distance you can tell. Ah, 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 ah. Aqui, pessoal, é um radar em cima do outro, entendeu? E a 40, não tem como você dar uma esticada. Não sei que você tampe a placa ou vem sem placa. Aí você consegue deitar na curva legal, entendeu? Porque, do contrário, você é viável. A outra ali. 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 É demais. Aproveita aí. E dá um joinha. No canal. Entendeu? Quem tá chegando aí. Seja bem-vindo. Calango na BR. Próxima expedição. Nordeste. Em breve. Logo ali hein. Logo ali. Um abraço pessoal. Chegando em casa. Devemos finalizar um vídeo aí.